Fala aí meus amiguinhos, beleza? Verdade que tá falando e vamos começando aqui mais um vídeo de SPORE, pessoal. Aí ó, só meu bandozinho, mata no geral aí. Ó, meu carinha cresceu mais. Ó, rapaz. Cresceu mais e o cérebro também cresce, né? Obviamente. Chega bem na surdina. Já vou deixar ele tontinho. Dá um chá de cinderela. Boa noite cinderela aí já. Ai caramba, eu vou morrer. Esse cara é muito forte. Morri. Ai meu Deus do céu. Que droga. Ah. Ah galera, aconteceu aquilo. É, o meu ninho, a galera do meu ninho migrou. Peraí, peraí, peraí. O que você tá fazendo? Eu quero, eu quero você pro meu bando. Vem. Que você é forte que nem eu. Ah não, não, não. Você tem que fazer a mesma coisa que ele. Se ele pausar, você tem que pausar. Você não pode cantar. Isso. Beleza. Vai nascer não, véi? Nasce aí, cara. Eu preciso da sua ajuda, carinha. Nasce, véi. Ah, vai nascer não. Então eu também quero que se lasque. Ora. Mas é muito mais difícil uma vida de carnívoro do que uma vida de herbívoro. Ou do que a de anívoro. Porque carnívoro, tipo, se eu fosse herbívoro, era só eu andar por aí, fazendo amizade com todo mundo. E tava feliz, tá ligado? Mas aqui não. Aí o bagulho começa a ficar diferente. Eu não tinha 25 de HP até um tempinho atrás. Bom, enfim. E agora eu tô migrando pro novo ninho. O novo ninho, ele é maior, tem mais gente. E você ganha um pouco de DNA quando você chega no novo ninho. Olha aquele filho da mãe. Que ela me matou. Desgraçado. Sem vergonha. Olha esse cara aqui. Será que eles são fortes? Hum, são fortes só no social. Acho que eu vou matar eles. Você vê que tem uma tribo aqui do lado que pode me matar enquanto eu tô matando eles. Não, eu vou pegar esse aqui que tá desprevenido. Deixa eu lançar meu veneno nele. E aí eu vou investir nele aqui, beleza. Tá morto já. Falou, é. Já tá morto, cara. Não sei nem porque você ainda tá lutando pela vida. Já morreu. Não tem nem pra onde. Nem pra onde. Aê, saúde 4. Quando eu chegar lá eu já vou mudar meu carinha. Cadê o outro alfa? Esse aqui também é alfa. Vamos lá. Cadê meu amigo? Cadê meu amigo, velho? Cadê meu amigo? Olha aí. Tá vindo. Ah, não, não. Tá todo mundo me atacando. Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou, 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 ferrou. 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 Chama, chama amigo, chama amigo. Chama os amigos, chama os amigos. 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 Ferrou, galera. Ferrou. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer. Que droga. Eu não queria morrer. Ah, não. Isso. Come. Isso. Muito bem. Come. Boa, garoto. Beleza, agora eu vou matar esse cara. Agora tu morre, boy. Agora tu morre. Não, antes de dar uma comidinha aí, isso, para pra comer. Tem que ter a parada pra comer, né? Eita, meu amigo morreu. Que droga, hein? Deixa eu comer o corpo dele. É, não. Comer o corpo dele. Comer mais planta que comendo planta eu recupero aqui o meu HP. Que eu vou conseguir, velho, matar eles. Ó, migrando pro novo Nioh eu ganho 25 pontos de DNA. O que é muito bom. Outro alfa, velho. Não sei se eu vou no alfa, se eu vou no bebê. Não sei. Tipo, dependendo do que eu for pode vir um monte de gente me atacar como também pode não vir ninguém me atacar, né? Ah, eu vou no alfa mesmo. Vai, que se lasca. Aí, ninguém vem me atacar. Boa. Ah, não. Tá vindo. Foi só eu falar, velho. Ainda bem que eu tô com o meu grupinho aqui. Eu sou bolado. Aí eu chamei meu grupinho aqui. Ó. Que beleza. Eita, velho. Tá matando todo mundo do meu grupinho. Que droga. Aí eu vou matar o bebê. O bebê é fácil, galera. Vamos lá, vamos lá. O bebê, galera, é fácil. Muito fácil. Vai, mata, mata ele, velho. Mata, rápido. Isso. Desapareçam daqui, seus imbecis. Beleza. E agora eu vou... Eu vou comer aqui e vou direto lá pro... Pro meu ninho. Não vou nem parar mais pra lutar, não. A não ser que eu ache uma espécie com pouco social pra eu me socializar com eles. Beleza. Isso aqui. Vixe, esse aqui chega a estar brabo. Tá com sangue nos olhos, faca nos dentes. Não. Ai, meu Deus. Por que eu tenho mania de ficar imitando os é graça? Eu tenho que parar de assistir, sabe? A pessoa que faz vídeo não pode assistir vídeo de outra pessoa, senão ela acaba sendo influenciada. E o que que foi isso, meu Deus? Ah, não. O que é isso? O que é isso, velho? Ah, não. É meteoro, cara. Meu Deus. Tem alguma coisa tendo a erupção. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. O mundo tá acabando. Mas eu já tô chegando, pessoal. Eu tô chegando pra defender vocês. Chegou. Cheguei, rapaz. Agora todo mundo vai lá, faz a dancinha. Fica todo mundo feliz. O mundo acabando, mas eles estão felizes. E aí, batem lá, né? Espalham areia. E aí, o Ninho cresce. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Agora eu vou pegar tudo que eu tiver por aqui em volta. pra conseguir construir um novo assalto. Novo assalto. Épico, Dodô. É isso que eu tô falando. Tem como você ser abduzido. Não. Tem como as outras criaturas serem abduzidas. E aí, quando elas voltam, elas voltam assim, velho. Gigante. Meu Deus do céu. O que que é isso, velho? Eu vou morrer. Eu vou acabar morrendo. Meu Deus. Todo mundo fugiu depois do... Da erupção do bagulho que teve. Eu vou acasalar logo, que é o melhor que eu faço, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Voltar aqui pro... Construtor de criaturas. Será que eu mudo de olho? Não. Sei lá. Esse olho tá... Tá legal. Mas beleza. Eu vou mudar a boca dele. Tirar essa boca aqui. Botar uma boca melhor. Essa daqui, ó. Nível 4 morder. Essa daqui é boa. Essa daí... O bagulho vai pegar fogo, mano. O bagulho vai pegar fogo. Ó. Você acha que eu vou... Eu vou gastar 15 células a mais. Só pra pegar um braço com um formato diferente. Gente, não vou nada. Tá bom. Eu vou. Mas só pra pegar essa daqui, velho. Essa daqui tá massa. Olha. Essa daqui é bolada. Ou eu pego essa? Não. Essa daqui tá feia. Essa daqui. Não sei. Essa daqui parece um de um minotauro. Sei lá. Eu só lembro de tíbia. Os minotauros do tíbia. Quando eu vejo isso aí. Ó. Já liberou mais. Eu vou pegar ele do investir nível. Que ainda tem que sobrar dinheiro, sabe? Pra as outras coisas. Que não é só isso que tem que pra fazer. Deixa eu diminuir isso. E aumentar isso. Acho que seria bom eu... Aumentar o espaçamento. Ops. Aumentar assim. Ó, velho. Parece que o cara tá... Esquiando. Peraí. Peraí. Ctrl Z. Pra voltar. Aí tá bolado. Beleza. É. Vamos pra mão. Na mão. Na mão. Na mão. Na mão. Na mão. Na mão. Ué. Eu não... Eu não tinha golpear, velho. E eu jurando que eu já tinha golpear. Eu não recoloquei isso aqui. Puts. Por isso que eu tava perdendo tanto. Desculpa de perdedor, hein. Não, mas antes eu vou... Eu vou pensar mais no... Nisso aqui. Beleza. Tirar isso. Botar isso. Será que vale a pena? E aí eu vou botar isso. Isso aqui vai aonde, velho? Sei lá. Aqui. Ou aqui. É muito confuso. O que... Tipo, o que que é isso, velho? Tá ligado? Espora. O que é espora? Não sei o que é espora. Hum... Acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu boto assim. Nossa, tá estranho, mas... Fazer o que, né? Ela dá coisa boa, então vou deixar assim mesmo. Hum... Vamos lá. Ah... Isso era... Eu preciso mesmo de mais... Ah, não. Não tem como. E agora? Não! Que droga. Puts, que pariu. Oh my god. Se eu tirar isso... Não tem como botar isso. Que bosta. Que bosta. Ah, não. Eu já tenho investir nível 2. Então... Se eu tirar isso... Mas isso aqui deve investir nível 2, é. E eu já tenho. Então é só botar isso aqui... Que vai me dar mais vida. Mais saúde. E acho que tá legal, né? Vamos ver. Hum... Eu posso botar isso aqui na testa. Olha só. Parece um chapéu. Chapéuzinho. Que negócio feio do caramba. Vou botar aqui mesmo. Tá tudo no rabo. No rabo. Tá esse aqui. No rabo também. Hum... Vai tudo pra cá. Assim, ó. Eu boto assim. Não, assim tá muito estranho. Vou botar... O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso, novinha? O que é isso? Beleza. Ué, ficou até legal. Não ficou ruim, não. Só a cara dele é que tá um pouco simples demais. Mas eu não vejo uma... Um jeito melhor de deixar isso. É, então... Vamos só dar uma olhada como é que ele vai ficar aqui. Olha... É... Tá legal. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Então... A gente continua isso aí no próximo episódio. Tá, pessoal? Obrigadão a todo mundo que assistiu. Se você gostou, clica no gostei. E brigadão aí, pessoal. A gente conseguiu no último episódio 200 gostei. E se vocês continuarem dando essa quantidade de gostei no vídeo, eu ficaria muito agradecida. Então é isso aí, pessoal. É... Favorita também. Se você gostou, favorita. Clica no gostei. E compartilha também. Você pode compartilhar o link aí. Divulgando pros seus amigos e tudo mais. E é isso aí. Me sigam no Twitter também. Que é arroba playdark. E até o próximo vídeo, galera. Falou. Tchau. Tchau.